Música Quero vocês todos comigo Comigo aqui ó Ei, ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei A música das sombras O ritmo do ar O mar e o caos de roupa Eu saio dos teus olhos Eu oro Deus Mas que maravilha Feito o amor E queima Imagina Eu 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 Vou com uma deus Mas Você E você E as coisas de você Me Quero com uma lei Aqui nesse lugar Não há ria Morrer Há uma mulher e um homem Fora da lei Como uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam aonde? Me levam aonde? Tão perto das pernas Longe do fim Aí galera! Afim de dividir Não posso trazer Amor e poder A música na porta O destino do ar A música na porta O destino do ar O destino do ar Afim de dividir Não posso trazer Amor e poder Amor e poder Amor e poder pra vocês! E vamos lá! Mulher de vida Mulher de vida Mulher de sinta estiva Rosana Tori e Jane Na ativa Rainha do meu lar Você pode acreditar Mulher de atitude Pronta pra mostrar Senhoras e senhores Rosana Diva Lindo! Lindo! Você! Você me mantém E as coisas que você me diz Oh! Yeah! Me levam aonde? Tão perto! Dando! Grande! meille de vida Oh! venes poes Ter unstoppable brilho de feel Oh! Yeah! Melne! Como uma deusa você veio aqui em mim Iluminou o teu caminho e me fez sentir Que o mundo é perdendo, e eu até paguei prazer Cantando em versos prósas, o amor e o poder Aqui na Festa Block, gravação do DVD Modena Diva Bess